Vem Vem, vem amar que a noite é seu Volta atrás no seu adeus Que esse amor não se perdeu Ele ainda é meu e seu Os nossos corações não são rivais Só o amor nos satisfaz Volta aos braços meus No revés desse adeus Vem, vem amar que a noite é seu Volta atrás no seu adeus Que esse amor não se perdeu Ele ainda é meu e seu Os nossos corações não são rivais Só o amor nos satisfaz Volta aos braços meus No revés desse adeus Amor assim não vai morrer Nem por mim Nem por você E você vai ver Depois da paz Que o amor vai crescer Muito mais Não vai morrer Não vai morrer Não vai morrer Não vai morrer O amor vai crescer Tchau, tchau. Amor assim não vai morrer Nem por mim, nem por você E você vai ver Depois da paz Que o amor vai crescer Muito mais Que o amor vai crescer Que o amor vai crescer